Preconceito, quando você sai pra fazer matéria, já teve com você? Olha, eu vou ser muito sincera, assim. Eu acho que os artistas, eles, alguns não percebem, e outros que percebem, eles falam com receio de sei lá o quê, sabe? Ficam passados, eu acho. Tá com uma beleza dessa, gente? Olha aí o rosto da boneca, a cara da boneca. Gente, é maquiada, não aproxima. Não, sorriso do bafo. Olha isso aí, gente, tá vendo? Mas, assim... Cheirosa. Não tá? Tá cheirando daqui, ó. Mas, assim, essa questão do artista ter me destratado alguma vez, sim, já aconteceu. Tá. Como qualquer repórter, né, também? É, hoje eu me resolvi com alguns. Me resolvi, assim, com atores globais, que já me pediram pra me expulsar de shopping. Mentira! Pra gravar, assim... Mentira! Hoje a gente consegue se respeitar. Tá. Muito famoso, muito famoso. Mandou você embora? Não queria. Mas era um evento? Era um evento, ele não queria falar comigo, ele me pediu pra me expulsar do shopping, e aí eu falei, mandei lá merda, enfim. Passada. E só respondi a altura. Vai a merda. E é isso. Vamos lá. Obrigado.